Olá, seja bem-vindo ao Conexão. Recentemente, nós abordamos aqui no programa as relações de afeto e companheirismo entre os brasileiros e os animais de estimação. Hoje nós vamos mostrar de que forma essa relação foi construída ao longo da história. Por exemplo, você sabia que os primeiros animais domésticos foram introduzidos no Brasil ainda no século XVI, com as primeiras ocupações do nosso território? Eram galinhas, cavalos, bois e carneiros de origem europeia. Quem conta mais pra gente dessa história é Ana Lúcia Cânfora, psicóloga, doutora em ciências sociais e autora do livro Animais e a Sociedade do Brasil dos séculos XVI ao XIX. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bacana, Ana. A ideia desse livro, né? De que maneira os animais domésticos entraram na nossa rotina, né? Na época, não era o cachorrinho, o gatinho, que estamos acostumados hoje, né? Que a maior parte da população aí tem em casa. Exato. Quando a gente fala de animais domésticos, são animais criados sobre o cuidado humano e que eram hábitos, práticas da Europa. E os primeiros colonizadores no novo mundo, eles trouxeram consigo animais já criados para introduzir nesses novos territórios. Então, galinhas vieram com Pedro Álvares Cabral e foi um dos primeiros presentes que Cabral deu aos índios. Cães chegaram ao Brasil como auxiliares na caça e os índios adotaram esses cães para ajudá-los na caça também, porque o índio brasileiro, ele não tinha o hábito de conviver com os canídeos nativos. Mas, essa ideia de animal doméstico, o ameríndio, o nativo brasileiro, ele também criava animais de companhia nas tribos. Araras, macacos, coatis. Então, essa convivência afetiva com o animal existia também aqui. Já na época. Exatamente, só que com animais nativos. E de que maneira os animais nativos, qual foi a importância deles para os colonizadores? De que maneira eles contribuíram? A primeira importância do animal nativo para o colonizador europeu, para o explorador europeu, foi fornecimento de carne, de alimento. Eles comiam, quando chegaram aqui portugueses, franceses, holandeses, eles, de certa forma, comiam de tudo. Eles seguiram os hábitos indígenas, caçavam e comiam esses animais. E também levaram, assim, a gente conhece a coisa do ciclo do pau-brasil. E levaram, junto com o pau-brasil, eles levaram para a Europa macacos, aves, animais exóticos para os europeus, que eram símbolos dessas novas terras reconhecidas. E também os animais nativos, eles eram muito usados como remédio para doenças. Numa fase onde a medicina, tal como conhecemos hoje, não existia... Estava bem longe ainda disso. Exatamente. Havia toda uma crença em torno de usos de determinadas partes, de determinados animais para a cura de doenças. Então, foi bem importante o animal nativo. Eu estou aqui com um livro na mão, ó. Na verdade, essa aqui é uma boneca, não é isso? Exatamente. O que levou você a escrever sobre esse assunto? O primeiro motivo é o fato de que a história do Brasil é uma história contada sem a presença das outras espécies animais. E quando a gente começa a pesquisar, e eu pesquisei cerca de 130 obras de autores clássicos e autores contemporâneos, e quando a gente começa a pesquisar fragmentos dessas narrativas, a gente descobre que os animais tiveram um papel muito importante. Então, a ideia de escrever esse livro foi exatamente resgatar o valor dos animais europeus, ou animais nativos brasileiros, na formação da sociedade brasileira ao longo desses primeiros quatro séculos. Bom, o livro está ilustrado, está muito bonito. São gravuras de quem? Sim, eu escolhi o artista alemão Johann Maurice Rugendas, porque ele mostra na cena histórica a presença de animais junto com o movimento humano e junto com a paisagem do Brasil do século XIX. Então, essas gravuras foram, de certa forma, redesenhadas, destacando a presença do animal na paisagem histórica. Esse é o objetivo desse livro. Ok. E para lançar o livro, a Ana está realizando uma campanha colaborativa pelo site Catarse. Se você se interessou pelo tema e quiser ajudar na produção do material, acesse catarse.me, animais sociedade no Brasil. Está aí a página para você acessar. Você precisa chegar a esse valor dos três mil reais, ou o livro não sai, é isso? Não. Como dissemos, é uma boneca, né? Exatamente. Você já investiu nesses primeiros exemplares, mas a ideia é aprimorar. Exatamente. Esse livro vai ser lançado, ele definitivamente será lançado em agosto, no próximo mês de agosto. E como é uma produção que eu optei que fosse uma produção independente, assim como a pesquisa foi independente, o Catarse é um dos canais de viabilização de recursos que eu optei, para viabilizar recursos para a impressão do livro. Na verdade, um total de 23 mil. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas, enfim, é uma combinação de fontes de recursos, mas que não haverá dúvida que o livro será lançado. É uma homenagem também que você quer fazer, não é, esse livro? Exatamente, porque 2017 é o ano que comemora 100 anos da formatura da primeira turma de veterinários no Brasil. Então, contar a história dos animais dentro da sociedade brasileira, de certa forma, é falar também da presença e do papel dos veterinários nessa formação da sociedade. Bacana, tem um trecho muito legal que eu quero ler para vocês, do livro que diz o seguinte, para o tratamento da lepra, eram indicadas carnes de anu, de pavão, de gato e venenos de serpentes. Para a asma, os jesuítas prescreviam espermacete de baleia, cinzas de coruja, olhos de caranguejo, enxofre, misturados com uma gema de ovo a cada manhã, em jejum por nove dias. Já imaginaram isso? Essa era uma das formas de uso e de valor atribuído aos animais até o século XIX, porque a medicina, a medicina clássica, ela se misturava com a medicina indígena, com a medicina nativa, e havia aqui uma série de doenças desconhecidas para o europeu. Então, eram recursos meio que inventados. Por exemplo, usava-se, era um uso clássico, era o uso de sanguessuga para tratamento de todo tipo de doença, que era aquele animal, eram bichas que faziam sangria para qualquer doença, era um tratamento genérico, era uma panaceia. Da mesma forma como certas espécies animais eram consideradas como salvadores de uma série de doenças diferentes. Então, esse era um dos usos que acompanhou a formação, ou seja, a colonização do Brasil e a sobrevivência do colonizador no território brasileiro. Olha, já estamos indo para o minuto final do programa, mas antes eu quero mostrar a página no Facebook do livro, vale a pena também conferir, lá tem mais curiosidades sobre os animais e a formação da nossa sociedade. Está aí no Facebook para você, basta clicar, enfim, onde você quiser e ler, tem detalhes aí de cada capítulo. De que maneira para encerrar, Ana, nós brasileiros cuidamos dos nossos animais, demos o real valor a eles pensando nessa história toda? A intenção do livro é exatamente chamar a atenção nossa, nós brasileiros, de que o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Ao mesmo tempo, o Brasil é a nação que tem a maior produção de proteína animal do mundo, bois, frangos e porcos. E o Brasil também é o terceiro mercado mundial de produtos PET para animais de estimação. Ou seja, o Brasil, ele tem uma cultura intrinsecamente associada à presença do animal. E a gente precisa conhecer melhor essas relações, conhecer, atribuir o valor desses animais para então estabelecer compartilhamento de direitos com as outras espécies. Essa é a minha intenção. Tá bom, e a gente torce para que você consiga continuar aí levando essa história adiante. Foi um prazer conversar com você, parabéns. Um prazer foi meu, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Bem, daqui a pouco a gente volta com a Conexão para falar sobre as mudanças que os profissionais da geração Y, também chamados de millennials, estão trazendo para o mercado de trabalho. Eu espero por você, fique com a gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho